Música Um dia especial, um dia de prazer É quando encontro você, meu céu astral, meu raio laser É quando eu quero ser, apenas seu bebê Pra sentir teu carinho, que faz nascer, meu raio laser É mamad que é mamá 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 Um dia especial, um dia de prazer É quando encontro você, meu céu astral Meu raio laser É quando quero ser quem vai te aquecer No pouco de uma paixão, um beijo que faz nascer Um raio laser Um raio laser É mamá, tipo é mamá 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 Um dia especial, um dia de prazer É quando encontro você, meu céu astral No raio laser É quando quero ser apenas seu bebê Só pra sentir seu carinho, curtindo você No raio laser É mamã, é mamã, é mamã É mamã, é mamã É mamã, é mamã É mamar, é mamar É mamar, é mamar, é mamar, é mamar É essa voltinha que você faz, que começa quase não, eu vou mostrar pra vocês Mas é isso, peito de frango